Oi, gente! Então, eu tô aqui pra fazer o vídeo de inquietações da segunda aula sobre experiência e dissidências sexuais, né? Identidade e dissidências sexuais. Acho que vocês trouxeram muita coisa interessante no fórum. Eu fiquei com muitas coisas pra falar, eu vou tentar ser resumido pra não ficar também numa exposição de uma hora. Mas eu queria começar um pouco falando sobre essa questão da escrita, né? Que vocês trouxeram, muitos de vocês trouxeram, em termos de como é mais fácil a gente adentrar no universo do autor em relação a outros, né? E a primeira coisa que eu queria trazer é um argumento que a Lynn Hunt vai trazer no livro dela, né? Só um minutinho. Então, o que a Lynn Hunt vai trazer no livro dela, esse daqui, a Invenção dos Direitos Humanos, né? Que ela vai estar preocupada em entender como que a gente tem a constituição dessa preocupação sobre os direitos humanos ao mesmo tempo que nós vamos ter a decisão pela construção de prisões na França, né? Então, ao mesmo tempo que, de um lado, nós temos todo um processo de reformulação, né? Sobre a categoria de homem e a categoria de ser humano, nós também vamos ter construções muito ligadas ainda a um certo tipo de punição e controle corporal, né? Então, ela vai pegar justamente essa questão dessa nova literatura que surge, então, nessa época e que vai ter um papel muito importante, né? E justamente essa questão são os romances epistolares, né? São os romances escritos na noção de cartas, né? E que vão trazer dentro de si personagens não comuns dentro da literatura até então. Então, a gente vai ter empregadas, pessoas comuns trocando cartas e a hipótese dela é que justamente a partir do momento que nós temos esses romances, né? Que vão trazer uma subjetividade mais crua, né? Numa noção de que na carta a gente tem uma construção muito mais próxima do sujeito, né? Do que necessariamente quando a gente tem uma narrativa em terceira pessoa ou até mesmo uma narrativa em primeira pessoa, mas que não se constitua a partir de um diálogo com o outro, né? Eu acho que essa que é a diferença, a interação, quando a gente tem um livro em primeira pessoa do que quando a gente tem um livro em primeira pessoa, mas que a estrutura é uma carta, né? Ela já pressupõe um diálogo, ela já pressupõe um tipo de narrativa de si que é um ponto que eu vou querer trazer depois. E é nesse sentido que ela vai dizer que é dentro dessa constituição das cartas epistolares, né? Dos romances epistolares, cartas epistolares é uma redundância, né? Mas os romances epistolares que vão ser lidos coletivamente, você vai ter um processo desses livros saírem nos jornais, como a gente também tem aqui no Brasil, né? Nessa época, mas esses romances vão ser lidos, né? São cartas que vão ser lidas, né? As pessoas que são letradas vão ler na sua família para outras. Então ela vai dizer que a gente vai começar a constituir um tipo de... De produção sobre a empatia, né? Ela vai dizer que a literatura, então, tem um papel muito importante na produção da empatia nessa época. E que isso vai estar colocado dentro dessa constituição dos direitos humanos, né? Como uma forma geral. É um ponto muito interessante, eu acho que é uma hipótese muito interessante que ela explorará no livro. Quem tem mais vontade de entender sobre essas coisas, eu diria que é uma ideia muito legal. Quem não quiser ler o livro, tem um... Um artigo dela que saiu aqui no Brasil e que justamente resume o ponto desse livro. Eu vou deixar depois linkado lá no nosso fórum de notícias, né? Quando eu colocar todas as... Juntar todas as indicações que vocês fizeram durante a resposta de vocês no fórum. Então, uma aproximação muito interessante nesse sentido é justamente do romance de formação, né? Que também vai ser uma construção dessa época. Talvez o maior romance de formação que a gente vai ter vai ser o David Copperfield, né? Do Dinkins. E... E daí eu fiquei pensando porque um de vocês trouxe isso, né? Sobre essas questões. Vários de vocês, na real, colocaram essa ideia de produção da subjetividade dele. E a Natália Polesso, né? Que é uma autora aqui do Rio Grande do Sul, ela é de Caxias, ela vai trazer um pouco essa questão. Ontem, nos stories dela, ela perguntou quantas pessoas conheciam romance de formação de pessoas... De mulheres lésbicas, né? E daí eu fiquei pensando muito sobre essa categoria e tal, porque a gente tem vários romances de formação que são construídos enquanto marcos da literatura, né? E o romance de formação, ele é esse processo, né? A gente vai acompanhar esse personagem durante anos e não necessariamente é um processo em termos específicos, né? De primeira pessoa, mas... Eu fiquei pensando e respondi um de vocês nesse sentido de que talvez, e isso vários de vocês trouxeram, a questão de um romance de formação na atualidade é que a gente sempre tem que passar pelo marco da identidade, né? A Luísa Gessler, na semana passada, falou, por exemplo, sobre como ela tinha essa hipótese de quando a gente falava sobre distopias, a gente não conseguia produzir uma distopia na atualidade que não passasse pela questão da sexualidade, eu fico pensando também que, em termos de um romance de formação, é muito difícil de passar por um romance de formação sem falar sobre identidade, né? E se a gente pegar esses romances mais antigos, eu acho que a noção de identidade, ela não está tão presente, né? Óbvio que ela vai estar em algum dado sentido, mas ela não está tão presente. E daí eu queria chegar na parte, eu acho que é maior, né? Sobre essas construções que vocês trouxeram e que eu respondi para várias pessoas dentro da mesma ótica, porque é a ótica que eu trabalho mais, que é uma leitura de Butler, né? Da Judith Butler, que vocês vão ver na semana que vem, porque eu descobri que a Larissa, ela trocou, né? Isso já é uma informação, ela trocou os textos complementares que ela vai utilizar, então eles já estão disponíveis. E ela vai utilizar Judith Butler, né? Para pensar o termo de vidas precárias. A minha relação com a Butler é antiga, né? Ela vai estar com outro livro dela, que se chama O Clamor de Antígona, e o Relatar a Si Mesmo. E que eu acho que aqui é interessante, porque a Butler vai... Ela vai ter uma provocação desde o começo, né? Com o primeiro livro dela, O Problemas de Gênero, que vai ser sobre a categoria de identidade, né? Ela vai pegar sobre a perspectiva de como o feminismo tem que repensar como ele usa a categoria, né? Como se usa a categoria de mulher. E justamente porque ela vai dizer que mulher é uma identidade. Nesse sentido, ela nunca vai expressar de forma precisa uma construção da experiência, né? Ela vai dizer, por exemplo, que em termos de experiência, uma categoria de identidade, ela nunca vai ser suficiente para traduzir essa experiência, né? E por que ela diz isso, né? E por que eu acho que é interessante? Porque ela vai dizer, lendo com a Spivak, né? Que é uma autora que a gente já tratou, algumas pessoas já levantaram, né? A Spivak vai pensar muito sobre essa noção da decolonialidade e da questão de... Ela tem um texto muito clássico que se chama pode o subalterno falar e que alguns de vocês colocaram, né? Fizeram esse tipo de tensão dessas questões de... Bom, mas... Será que o Ahamed não estava simplesmente produzindo esse rompimento com o Emmanuel? Porque o Emmanuel trouxe isso naquela viagem, né? Enfim, a gente não necessariamente vai saber. Eu acho que são especulações interpretações que a gente pode ter, interpretações que a gente pode colocar em jogo. Acho que isso que é o interessante da literatura e dos estudos literários em si, né? Mas... Lendo a Spivak, a Butler vai dizer que... A identidade é um erro necessário. E eu gosto muito dessa proposição da Butler, que eu acho que não é tão explorada. E... E pra mim ela é interessante porque, né? Essa noção de um erro necessário ela nos traz uma possibilidade muito interessante de pensar as coisas, né? Em termos de um erro, é porque... Volta pra essa questão da Butler de que a identidade, ela nunca vai ser suficiente pra traduzir a experiência, né? A identidade, ela sempre vai achatar a experiência. E necessário, porque como a Butler vai falar desde os seus primeiros livros, a nossa política se constrói a partir da noção de identidade, né? A nossa política se constrói a partir da noção de identidade porque desde o princípio Estados-nações já produzem uma identidade nacional, né? Então a gente já começa se produzindo enquanto sujeitos identitários desde o princípio, né? Quando a gente fala brasileiros a gente já produz uma identidade, né? A gente já produz uma identidade que tem milhões de experiências que podem ser achatadas dentro dela, né? E nesse sentido a gente produz outras identidades regionais pra tentar dialogar com essa categoria maior, né? Como, por exemplo, nós temos todas as discussões, né? De como o Rio e São Paulo não produzem necessariamente uma identidade... Produzem uma identidade regional, mas como muito rapidamente a experiência do Rio e São Paulo podem ser traduzidas como uma experiência do Brasil como um todo, né? Rio e São Paulo conseguem traduzir, conseguem se colocar enquanto experiências nacionais muito mais fortes do que, por exemplo, uma situação numa... num local no Nordeste ou no Norte do país, né? Vejamos todas as discussões se o Acre existe ou não, né? Eu acho que essas discussões nos falam muito sobre essas categorias identitárias. Então, essa noção do erro necessário da identidade, eu acho que ela é muito cara pra mim, pensou a categoria de identidade durante a tese e continuo pensando ela muito ativamente dentro do direito, né? Justamente porque traz, né? Essa noção de que a gente não pode fugir da identidade, ao menos que a gente repense a nossa forma de produzir política, né? A nossa política se construiu a partir da noção de identidade. Então, ela é necessária, né? Mas como a Spivak vai dizer, ela é um erro. Ela é um erro porque ela não traduz completamente as nossas experiências. E eu acho que como a Hamid vai mostrar, né? E eu acho que essa é uma das das coisas mais interessantes desse livro, é que ele faz uma opção de viver uma dessas identidades, né? Ele faz uma opção de ir pra França justamente pra ele ter uma liberdade de viver a sua identidade homossexual, né? E que como ele vai demonstrar durante essa carta, é uma das identidades. É isso que ele vai se... Eu acho que essa que é uma das grandes revelações dessa carta pra ele e desse processo que ele vai ter, que ele vai estar refletindo nessa carta, né? Que é... Bom, mas eu não sou só uma identidade. A minha experiência não cabe só numa identidade homossexual. e mais do que isso não cabe dentro de uma experiência homossexual francesa, né? De... Francesa de uma classe alta, né? E eu acho que é isso que as acusações dele ao Emanuel nos trazem, né? Ele tá situando o Emanuel dentro dessas construções, né? Ele tá dizendo bom, a tua identidade ela é homossexual, mas ela não é a minha identidade homossexual. Porque eu não sou homossexual francês da classe alta, branco, né? Eu sou homossexual, mas eu sou muçulmano, eu sou árabe, né? Eu sou marroquino. Então, tem uma série de outras produções de experiência que essas identidades nos trazem e que... produzem outro tipo de deslocamentos, né? Essas experiências trazem outros tipos de deslocamentos. e é nesse ponto que eu acho que a Butler é muito interessante e pra vocês que querem pensar melhor essas categorias de identidade, eu recomendaria fortemente o livro Relatar a Si Mesmo, né? É um livro que ela vai completamente estar pensando na categoria de identidade. Ela tem uma proposição muito relacionada à psicologia, né? Principalmente à psicanálise, mas ela tem um terceiro capítulo nesse livro que é completamente relacionado às ciências sociais. Então, ela vai usar Foucault e uma série de outros autores, né? O começo dela é com a linguagem, depois ela vai pra psicanálise e por fim ela termina com as ciências sociais. Então, é um livro muito interessante porque o que ela vai dizer nesse livro, né? Ela vai dizer que a identidade enquanto processo narrativo... Que a identidade é um processo narrativo, né? E que não só a identidade é um processo narrativo. A identidade é um processo narrativo de resposta. Ela vai dizer que a identidade ela parte de um processo de interpelação. O que é interpelação? É uma demanda de uma resposta. Alguém demanda uma resposta a outro, né? Então, por exemplo, eu posso demandar pra vocês uma resposta que vocês me digam sobre quem vocês são. Eu pergunto pra vocês. Que foi, né, necessariamente a primeira construção dessa nossa aula, desse nosso curso, que foi o fórum de apresentações, né? É uma primeira interpelação. E é uma interpelação onde vocês me dizem, né, como eu deixei aberto, vocês me dizem o que que vocês produzem enquanto narrativa de si. E o que vocês entendem que é necessário pra mim, né, pra eu entender de vocês, né, quais são os tipos de categorias que vocês podem acionar pra que eu entenda quem são as pessoas que estão dialogando comigo. Então, por exemplo, dizer qual é o curso de vocês, qual é a idade, qual é o sexo, qual é a orientação sexual, qual é a religião, né, todas essas são categorias identitárias e são categorias que a nossa sociedade produziu enquanto relevantes em termos de um relato de si mesmo, né. O Pierre Bourdieu vai dizer que elas são categorias de pensamento do Estado, né, como que o Estado produz as nossas subjetividades e como que o Estado diz que essas questões são questões interessantes, né, são questões que nos achatam em termos de experiência, né. E daí a gente vai ter uma série de produções, como, por exemplo, toda produção que vai se relacionar aos estudos de gênero e sexualidade, que vão tentar demonstrar como essas categorias não são únicas, né, e não são unas em nenhum sentido, elas são múltiplas, né. Vejamos todas as discussões que a gente vai ter em relação a gênero e sexualidade no governo atual, né, e como isso é uma preocupação quando ele foge dessa perspectiva de que você teria simplesmente um binarismo de gênero ou de sexo e que toda identificação, né, de construção de uma identidade de gênero corresponderia necessariamente a uma identidade, a um tipo de sexo biológico, né. Isso são achatamentos, mas são achatamentos que são produzidos justamente por essa questão de que nós nos produzimos a partir de uma interpelação, né, e a gente pode pensar que a Constituição é uma interpelação para todos os brasileiros, a gente tem que se produzir a partir desses tipos de códigos, né, mas existem outras interpelações, como, por exemplo, as interpelações interpessoais, né, que é justamente aonde que o Ahamed vai se construir primariamente nessa carta, né, ele vai tentar demonstrar justamente para o Manuel que a sua experiência ela foge de todas essas construções que são as construções que para o Emmanuel são suficientes, né, o Emmanuel enquanto uma pessoa que se constrói a partir dessas identidades, né, enquanto francês, enquanto homossexual, enquanto branco, enquanto professor, enquanto alguém com, né, da classe alta, alguém que não é muçulmano, a gente não sabe necessariamente, mas, né, dá para meio que se entender que ele seria ateu ou alguma coisa nesse sentido, então, mas quem não é muçulmano, ele se produz em outras categorias de identidade aonde o processo do Emmanuel de fazer com que o Ahamed se produza, ou seja, relate a si mesmo a partir dessas mesmas categorias, causa uma violência simbólica, né, e uma violência simbólica muito significativa em termos do que a gente pensa de neocolonização, que é como o Ahamed consegue traduzir todas essas experiências dele, né, e sim, é um processo de neocolonização porque a gente está tendo categorias nacionais que são colocadas enquanto os únicos tipos de categorias para a produção dessa experiência, né, e aqui é interessante porque eu acho que as nossas dinâmicas elas sempre participam dessas tensões, né, e por que elas participam dessas tensões? Daí vem o ponto maior que eu acho que é o que a Butler vai trazer que é o mais interessante porque são essas identidades, ou seja, esses achatamentos, essas possibilidades de fazer com que o outro te entenda que produzem a gente como seres inteligíveis, né, que me produzem, por exemplo, quando eu falo que eu sou um homem branco, cissexual, gay, afrombandista, antropólogo, professor, amante por literatura, que produzem sentido para as outras pessoas, eles me produzem dentro de um certo critério de inteligibilidade, e a questão é que esses critérios de inteligibilidade, ou essa possibilidade de inteligibilidade, ela sempre é disputada, né, vejamos, por exemplo, toda uma construção se a homossexualidade é possível de ser vivida ou não, né, e vai ser a partir disso que a Butler vai produzir, o que a, o que a Lara, né, a Larissa vai trazer com vocês na próxima aula, essa noção de vidas que merecem ser vividas ou não, né, é dentro dessa disputa de inteligibilidade, de você poder, né, você poder ser entendido, que a gente constrói quais são as vidas a serem vividas, né, e eu acho que é isso que o Mohamed vai estar dizendo quando ele está fazendo essa carta para o Emmanuel, né, de que ele poderia sim viver ainda enquanto um homem ou muçulmano, árabe, gay, marroquino, dentro da França, sem precisar se produzir dentro das categorias francesas. Por que que ele precisa reproduzir as categorias francesas para ele ser inteligível para o Emmanuel, né, essa que é a grande, a grande tensão para mim dentro dessa carta, e que se traduz dentro dessa noção de neocolonialismo para ele, né, se traduz para ele dentro de construções maiores, e daí vem o que eu queria trazer como último ponto do nosso debate, que é, e algumas pessoas trouxeram, principalmente a Tamara, eu acho, que é essa noção de, bom, mas será que a experiência do Mohamed fala necessariamente sobre isso? eu acho que ela levanta uma hipótese, né, ela levanta uma hipótese de que a gente pode pensar que existe sim um certo tipo de neocolonialidade que se produz a partir desses deslocamentos, desses homens gays que imigram para a França, conseguem processos, né, de migração a partir de, da noção de refúgio político, né, a gente vai ter refúgio político, por exemplo, também em países como o Canadá, que é muito reconhecido nesse sentido, principalmente por homossexuais que vão estar fugindo, né, de regimes e de países onde a homossexualidade não é reconhecida e é punida por lei, né, em muitos casos até em pena de morte, então, ele nos fala um pouco sobre esse processo, né, de como essa tomada de um asilo político também entra dentro de um de certos certas construções maiores, né, certas construções maiores dessa ideia de benevolência, dessa ideia salvacionista, né, e o quanto essa essa produção ela também significa um certo tipo de mudança no relatar de si, né, e o quanto, então, você tem uma série de categorias que vão ser produzidas enquanto achatamentos dessa experiência como forma de inclusão nessa sociedade. Eu acho que sim, isso é uma coisa que o Ahamed vai trazer, né, que o Tayah vai trazer dentro das suas questões e que, pra mim, extrapolam a noção de experiência em si, né, eu acho que é por isso que esse texto é interessante. Ele traz uma hipótese, né, formulada pelo Tayah, mas repassada pelo Ahamed, que justamente vão questionar esse tipo de desdobramento. Contudo, né, e aí vem um, acho que um, um convite maior pra vocês, pra lerem o livro como um todo, porque a Tamara lançou um pouco essa questão, né, de, bom, sendo uma carta, a gente pode pensar outros futuros, né, o que que fica no futuro do Ahamed? Ele volta pro Marrocos, ele tenta construir essa identidade dentro da França, qual é a possibilidade dele de construção de uma identidade efetiva, né, existe esse lugar pra ele, né, existe essa, essa noção de algum lugar que daria essa estabilidade, e o que eu acho interessante aqui é que tem uma resposta, né, no livro, a segunda carta, ela é justamente uma resposta pra isso, e, e eu acho que o que a segunda carta nos traz é justamente um tipo de tensão sobre essa hipótese levantada pelo Ahamed, né, de que essa hipótese que ele tá levantando fala muito sobre a experiência dele, né, porque pra certas pessoas não vai ser necessariamente uma construção esmagadora, né, e eu acho que essa é a grande questão quando a gente tá lidando com a categoria identidade, né, a gente nunca pode cair na pressuposição de que uma categoria identitária ela vai ser opressora para todos, né, e daí vem todas as questões como a Avat Bra, né, ela vai trazer sobre a noção de interseccionalidades, e como a gente tem que pensar a partir de marcadores sociais da diferença, e aqui marcadores sociais da diferença não falam sobre identidades, mas falam sobre formas ou questões que são trazidas enquanto problematizadoras desse espaço da experiência, né, o que produz diferença dentro da experiência, e que podem ou não serem traduzidas em termos identitários, né, uma pessoa pode passar a vida inteira dela sendo colocada enquanto mulher no mundo, né, pelas outras pessoas, mas não necessariamente acionar isso como uma categoria identitária de mulher, a mesma coisa a gente pode ter para homens, né, de, por exemplo, ser colocado como homem, mas em nenhum momento pensar assim enquanto alguém que é homem, e quais são os privilégios que acessa por ser homem, né, então a construção aqui é um pouco entender de que existem certas questões que passam, né, como vocês muito bem acionaram, né, existe toda uma construção dentro da Hamid, né, que não é só a categoria de, né, a identidade homossexual, mas também é a identidade marroquina, é a identidade muçulmana, é a identidade árabe, né, então tem uma série de construções ali que dizem sobre ele especificamente, mas que a todo momento eu fiquei me questionando quando vocês estavam trazendo essas questões, né, vocês fizeram essa proposição dentro de mim, uma inquietação muito grande que é, bom, mas existem outras pessoas que não vão estar lidando com essas mesmas categorias, né, a experiência dela vai ser outra, então eu fiquei todo momento questionando essa ideia de o que que o Hamid produziria se ele tivesse como ter a experiência da sauna que o Dela nem teve, né, o que que produziria pra ele entender visualmente todas todas essas questões, né, porque ele produz uma narrativa, né, contando a história do Orientando e a história, né, do do Asquare Wilde, do Gid, ele produz uma narrativa da colonialidade, né, ele produz essas, ele tem essas três experiências próximas dele que vão produzir essa narrativa específica que fecha dentro dessa perspectiva, né, mas é uma narrativa que as três narrativas estão agenciadas a partir da noção do colonizador, né, salvacionista. E quando a gente pensa a narrativa, por exemplo, né, dessas construções a partir desses asilos políticos, que não é o caso dele, né, como que a gente consegue pensar isso a partir de outras construções, né, e eu acho que é aí que a gente começa a entender um pouco melhor de o que Scott estava chamando atenção, né, de que a experiência dele e a possibilidade dele de produzir teorias sobre essa experiência é válida, né, e aqui a gente está falando de local de fala, ele consegue produzir um tipo de hipótese sobre a neocolonialidade a partir da sua experiência, mas o que Scott vai dizer é, bom, mas a gente tem que ouvir outras experiências, né, e ele não necessariamente está ouvindo outras experiências, ele tem uma interpretação sobre o que que o orientando quer, né, e ele não necessariamente falou lá com o menino que teve sua iniciação com o Guido, né, e com todas as questões do Wild, né, então, e não é no sentido de que a construção dele se modificaria, né, bem pelo contrário, não é que uma noção de que ouvir outras experiências significa refutar a construção produzida a partir de uma experiência, não, ao contrário, é multiplicar, a gente pode multiplicar, a gente pode produzir intersecções, né, como a Wattuprava vai dizer, né, a Brava vai estar muito colocada nesse sentido de que, bom, existe muita coisa para se experimentar no mundo, né, existe muita coisa para se produzir, e achatar essas experiências pelas identidades, como a gente aprendeu com a Spivak, né, que foi relida pela Butler, é um erro necessário, mas ela não é necessária, não é um relato único, né, então eu acho que um pouco do que eu queria trazer com vocês, né, nessas inquietações de domingo, de manhã, era pensar um pouco nesse sentido quando a gente está lendo também, né, quando a gente pega a literatura, ela tem essa possibilidade de a gente entender melhor locais de fala, a gente entender melhor os tipos de hipóteses que a gente constrói a partir das nossas experiências e a partir dessas interpelações que nos vai ocorrer durante toda a vida, a gente pode pensar que a literatura é sempre uma resposta à uma interpelação, né, autores gostam muito de falar, né, nesse sentido de que como a literatura ela é sempre uma resposta a todos os processos que essas pessoas estão vivendo, né, então nesse sentido é muito interessante, né, pensar a literatura como uma interpelação e mais do que isso eu queria trazer um pouco dessa construção de que a gente não precisa entender a literatura, né, ou não precisa entender esses tipos de hipóteses construídas a partir da experiência como necessariamente falhas, né, então em vez de pensar nessas construções, né, de verídico ou inverídico ou essas construções entre a gente vai chegar numa grande escalada onde a gente vai ter um tipo de resposta única, né, o que essas autoras vão nos trazer, né, pensando principalmente Spivak, Butler, a Bra e a Scott é que a experiência ela é múltipla, né, e ela e ela é muito povoável, né, o que a gente tá colocando em questão quando a gente parte da experiência pra um outro tipo de análise é justamente a gente tá relacionando com essas possibilidades de inteligibilidade, né, com as possibilidades que essas experiências sejam inteligíveis pra outras pessoas e que sejam colocadas enquanto vidas que merecem serem vividas. E nesse sentido, né, o trabalho enquanto, por exemplo, pesquisador seria fazer um passo além, né, seria colocar essa experiência em relação, né, a outros tipos de construções sociais que estão acontecendo no momento, né, é também povoar o espaço do, da experiência do Emanuel, mas não povoar ela em termos de qual seria a resposta do Emanuel, né, não é esse, esse é um espaço especulativo da literatura, né, a literatura poderia nos responder de formas distintas qual é o espaço da resposta do Emanuel. Mas aqui é, por exemplo, povoar a experiência do Emanuel a partir de quais identidades que ele responde, quais são as identidades a quais ele é interpelado e como elas se diferem das interpelações que o Ahamed vai ter que responder. E nesse jogo, também entender quais são outras identidades que não estão dentro dessa equação que o Ahamed está produzindo. Então, ampliar esse escopo, ampliar, multiplicar as formas de estar e existir no mundo. Acho que essa que é a grande questão para mim com essas autoras. Eu acho que era isso que eu queria que vocês conseguissem produzir quando vocês estão lendo uma literatura, né. Vocês produzissem esse senso crítico de entender, né, a que ponto o que a gente está lendo, é, né, qual é o tipo de experiência que a gente está lendo, né, então, esse tipo de empatia que a Lin Hunt trazia, né, tentar entender essa experiência, tentar entender num escopo maior quais são as categorias identitárias que essa experiência está tendo que responder e quais são os tipos de tensões que essas respostas trazem, né, principalmente quando a gente está falando de romance de formação ou quando a gente está falando de livros que partem dessa ideia da experiência em si e não de um relato narrativo ou outro, como, por exemplo, quando a gente vai ter um romance policial, né, que a categoria, a construção principal é um crime que tem que ser resolvido, a gente pode ter a noção de experiência aí, né, mas a noção de experiência vai estar muito mais relacionada com essa questão principal, né. Vide, por exemplo, uma série de críticas, que a gente vai ter a narrativa da J.K. Rowling, né, que mesmo que a gente pudesse pensar que é um romance de formação, a gente está acompanhando o mesmo personagem durante sete anos da vida dele, certas questões são apagadas, né, a sexualidade do Harry, por exemplo, não vai em nenhum momento ser colocada em questão além do seu romance ou dos seus romances menores, né, mas ele não tem processos subjetivos o suficiente pra gente dizer, por exemplo, de uma experimentação sexual, isso está pra quem? Justamente porque o nível da J.K. Rowling em termos narrativos não é o do romance de formação, é de um romance policial, né, todos os livros, eles têm um tipo de mistério a ser resolvido, né, isso é muito interessante porque isso nos coloca num outro tipo de formulação quando a gente pensa na saga Harry Potter num outro nível, né, ele não é um romance de formação, ele está dentro de uma categoria de livros de mistério, né, livros, um livro mesmo um romance policial, né, pensando policial em outro sentido, né, porque a gente tem os policiais ali, a gente tem aurores, a gente tem outras pessoas, então, enfim, né, eu acho que é interessante a gente pensar quando que isso vai ser acionado ou não, por que que não está sendo acionado, né, por que que a gente consegue produzir outras questões, então, acho que é, acho que é um pouco nesse sentido que essa aula veio, assim, né, pra gente pensar um pouco melhor sobre essas, essas categorias de experiência e identidade, certo? Alguém me questionou, vocês podem responder até o final, né, do curso, né, efetivamente, até a última semana ali do curso, vocês podem responder, a gente vai ter que produzir esse relatório em dezembro, então, em dezembro a gente vai finalizar, mas quando estiver mais perto eu vou mandar e-mail pra vocês, dizendo, olha, a gente oficialmente estamos terminando e tal, em termos específicos é isso, depois eu vou mandar um e-mail explicando melhor isso pra vocês, mas, né, pra quem chegou até aqui já fica sabendo, né, então também me despeço de vocês por enquanto, eu vou continuar acompanhando as discussões, né, porque eu acho que é muito interessante também ver o que a Larissa, a Genaína e a Glaucia vão trazer pra vocês, né, esse é um curso multivocal, né, também, a gente multiplicou as nossas experiências enquanto professores e professoras, enquanto antropólogas e antropólogos, né, então, eu fico por aqui em termos de imagem, mas eu continuo conversando com vocês dentro dos fóruns, tá, e continuo trocando as ideias, então, a gente se vê pelo fórum, certo? e aí e aí e aí e aí Obrigado.